E a Fundação Nacional do Índio e o Ministério da Saúde negam abandono de indígenas Yanomamis. O assunto veio à tona após uma emissora de televisão denunciar suposta negligência com o grupo Yanomami. E sobre isso, nós vamos conversar agora com o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier. Presidente, muito boa noite, obrigado pela presença aqui no programa, seja bem-vindo. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade de expor a verdade para vocês. Pois é, presidente, inclusive nessa reportagem que nós mencionamos, o que foi dito é que esses indígenas da etnia Yanomami estariam sujeitos a um surto de malária, estavam sofrendo também com a invasão de garimpeiros no território que eles ocupam. Qual a situação de fato, presidente? Esses problemas, se existiam, já foram solucionados? Olha, para você ter uma ideia das ações da FUNAI neste embate com a Covid. Nós já entregamos mais de 1 milhão e 100 mil cestas básicas em terras indígenas. Isso equivale a aproximadamente 25 mil toneladas de alimentos. Também temos 90 milhões investidos. Também apoiamos mais de 1.200 ações de proteção territorial desde 2020. Só no Yanomami, para você ter uma ideia, nós entregamos 8 mil cestas básicas já entregues e 19 mil cestas estão em fase de entrega e mais R$ 500 mil descentralizados até lá. 2 milhões foram investidos em ações de fiscalização desde o início da pandemia. Nós temos lá quatro bases de proteção étno-ambiental entregues na minha gestão e a próxima será entregue no primeiro semestre do ano que vem. A gente tem que entender que muitos problemas que são existentes na região de Roraima, no Yanomami, decorrem do sofrimento, porque passa toda aquela região por uma crise humanitária do governo da Venezuela. Muitos que estavam lá na Venezuela trabalhando no petróleo migraram para dentro das áreas indígenas no Brasil para trabalhar nos garimpos. Também o governante da Venezuela liberou lá no sul da Venezuela a exploração indiscriminada dos garimpos, uma vez que há uma crise petrolífera lá. Ou seja, uma situação que já era muito delicada tornou-se agora muito maior com a crise da Venezuela. E sobre a Venezuela ninguém fala nada. Eu não vejo o Conselho Nacional de Direitos Humanos, ninguém dizer nada sobre os Yanomamis que vivem, inclusive, na Venezuela. Sobre os warau que estão sendo acolhidos aqui no Brasil, na operação acolhida do Exército Brasileiro, sobre esses casos, o incalpo se cala. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Pois é, presidente, é preciso. A FUNAI existe exatamente para dar essa proteção, esse atendimento. E está tendo um ruído muito grande, principalmente a judicialização. Eu queria saber, senhor, se o governo está dando apoio a FUNAI, se os senhores estão fazendo um trabalho, não só da pandemia, mas no sentido de proteção total, inclusive legal, aos índios. Não cito nações e não gosto desse termo, porque todos nós somos da nação brasileira. Como é que está a situação? O senhor está recebendo e dando esse apoio? José Maria, agradeço a sua pergunta. E esclarecer o seguinte, para você ter uma ideia, eu sou aqui refém de uma enxovada de ações, enxorrada de ações judiciais. Praticamente, minha PFE aqui, minha Procuradoria Federal Especializada, trabalha para a minha defesa diariamente. Você vê o Executivo tentando fazer, tentando dar o acolhimento aos indígenas, e uma beligerância ideológica muito grande nessas ações. Essa última ação proposta por uma organização indígena que se autodeclara representante dos povos indígenas de todo o Brasil, junto com uma entidade do Estado brasileiro, que é remunerada, inclusive, pelo Estado brasileiro, pediram o meu afastamento, pontuando lá, em quase 100 folhas, 26 tópicos. Ou seja, fizemos nossa defesa, o juiz analisou todo o contexto e não viu nenhum motivo para o meu afastamento, negando, eliminar, por ausência e probabilidade do direito deles. Ou seja, é muito difícil trabalhar num ambiente ideológico e fazer cumprir as nossas atribuições constitucionais. Mas eu tenho certeza, pelos dados que a FUNAI tem, que são divulgados diariamente em nosso site, que muita coisa vem sendo feita. Um dado de hoje, inclusive, eu queria falar, o CMR, que é o Centro de Monitoramento Remoto, que nós temos aqui na FUNAI, que é uma tecnologia da Boeing, detectou, nas terras indígenas da Amazônia Legal, de 2019 a 2020, uma redução no desmatamento de 13%. De 2020 a 2021, uma redução de 22%. De 2019 a 2021, essa redução dá 33%. Ou seja, mostra que estamos fiscalizando e fazendo as ações. Só para você ter uma ideia, lá no Yanomami, olha, uma operação recente, de setembro, nós apreendemos 64 aeronaves em 15 dias de atividade. 13 pessoas presas, mais de 75 mil litros de combustível apreendido, 611 munições, mais de 1.300 quilos de minério e 500 metros de magueira para garim, que foram apreendidos em uma operação feita com o Exército Brasileiro, Polícia Federal, Força Nacional, ou seja, uma sinergia de todo o Estado para dar proteção àquelas comunidades, além da garantia da segurança alimentar. Presidente, a pergunta agora é da Ana Paula Henkel. Ana. Boa noite, presidente Marcelo Xavier. Eu gostaria de perguntar o seguinte, no começo desse ano, nós entrevistamos o então ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, e ele nos contava aí as inúmeras viagens para visitar esses povos indígenas, principalmente ali no Amazonas, e ele contava, relatava a realidade do índio brasileiro, que quer o progresso também, que a narrativa, as manchetes que tentam empurrar as falácias é que eles querem ficar totalmente isolados, que eles não querem nenhum contato com a civilização, e o então ministro Ricardo Salles disse que não é bem assim, que quando você vai conhecer a realidade, muitos querem internet, querem as rodovias para que eles possam ter um comércio ali, dos bens ali, dos alimentos que eles plantam. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessa realidade que os jornais não retratam da maneira correta. Obrigado, Ana Paula. Também é importante a sua pergunta aí, porque foca aqui no da minha administração. Parece que a gente perdeu o contato ou travou um pouquinho a conexão com o presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, justamente no momento em que ele ia responder, Ana Paula, assim que possível a gente traz de volta o presidente da FUNAI, mas antes queria ouvi-los, em relação a esse primeiro relato feito pelo presidente, uma realidade bastante difícil com a qual a FUNAI está tendo que lidar, né Zé? Na verdade, há aí uma distância muito grande do que queriam as ONGs que sempre dominaram esse setor e agora a política rígida de usar o dinheiro público sob gestão pública e não entregar para ONGs. E são exatamente essas ONGs que militam, que trabalham em terras indígenas, que estão entrando na justiça. Há sim uma ação firme contra o governo, contra a FUNAI e usa o judiciário para esse tipo de processo. A judicialização está muito forte e travando tudo. Isso porque as ONGs querem continuar mamando ali os recursos públicos. Agora sim, o presidente Marcelo Xavier de volta. Presidente, peço que o senhor retome a resposta à pergunta da Ana. Obrigado. Então, Ana Paula, o indígena, ele tem os mesmos sonhos e possibilidades como qualquer outro cidadão. Não há em nenhum lugar do mundo a busca por melhores condições de vida representa perda de identidade étnica. Buscar você ter novas possibilidades, novos sonhos e se inserir no mercado de étnico desenvolvimento, plantio de grãos ou coletas artesanais ou fazer um curso superior, isso não lhe impõe a condição de deixar de ser indígena. Isso a gente tem que deixar bem claro. E mais, se a área é de usufruto dos indígenas, ninguém melhor que os indígenas para dizer o que desejam ou não desejam dentro dessa área. Constitucionalmente, a propriedade é da União, mas o usufruto é transferido aos índios. O que sempre houve foram muitos intermediários na FUNAI que diziam, efetivamente, o que o índio deveria fazer e esqueceram de perguntar para ele se aquilo realmente era o ideal. Nós estamos agora, Ana Paula, entregando numa situação inovadora, são aproximadamente 40 tratores para as áreas indígenas, todos equipados com grade, calcareadeira, plantadeira, para que eles possam desenvolver as ações de garantia da segurança alimentar e o excedente de produção ser vendido para oferir renda e trazer dignidade para as aldeias. Nós temos que entender que há que ser oferecido essas oportunidades aos indígenas sem que eles percam os usos, costumes e tradições. Eu tive nos parecís lá, eles utilizam apenas 2% da área em locais que já estavam antropizados oferem de renda aproximadamente 100 milhões de reais ao ano e não há nenhum ONG dando palpite no que eles devem ou não devem fazer. Muito pelo contrário, o que aconteceu? O sentimento de pertinência, de agregação àquela área retornou, porque todos os indígenas que lá permanecem recebem dinheiro para ficarem naquele território. Eu estive lá, vi que os usos, os costumes, os batismos, as cerimônias continuam exatamente iguais. Então, eu insisto que busca por melhores condições de vida não representa perda de identidade étnica em nenhum lugar do mundo. Me desculpe os antropólogos, me desculpem algumas pessoas, mas contrariar isso é um discurso meramente ideológico e que despreza a autonomia e protagonismo do indígena que é um cidadão brasileiro como outro qualquer. Guilherme Fiusa. Presidente, o senhor descreveu uma situação dramática em Roraima. A pressão exercida sobre a área Yanomami pelos fugitivos da Venezuela. E o senhor observou, inclusive, que as entidades internacionais, nacionais, preocupadas com a situação da floresta amazônica e das populações indígenas não têm se manifestado sobre o que se passa no território venezuelano que virou praticamente uma terra de ninguém. Quer dizer, a pergunta é como fazer uma política pública para evitar esta pressão ou controlar essa pressão sobre a área Yanomami se esse êxodo vindo da Venezuela não tem controle por parte do Estado venezuelano? Fiusa, obrigado pela pergunta. Primeira coisa, é importante dizer que o governo brasileiro tem se empenhado ao máximo para a proteção dessas áreas. O que não é divulgado são as ações efetivas do governo federal. Se prefere partir da divergência do que para a convergência daquilo que pode ser útil para a defesa das populações indígenas. Você vê a defesa intransigente por parte de algumas ONGs de entidades que se autodeclaram como os únicos defensores dos índios imaginando que nós temos no Brasil hoje 304 etnias e 270 línguos o que seria impossível uma única entidade representativa deles. Mas, assim, de dados que nós temos aqui nós temos 1 milhão e 100 mil cestas básicas difundidas nas terras indígenas. Isso dá quase 25 mil toneladas de alimentos. A dificuldade logística de entrega é muito grande. Você depende de apoio aéreo, são barcos, são horas de estrada para se chegar nessas aldeias. De barreiras sanitárias que temos colocado nas áreas indígenas, só lá em Roraima nós temos quatro bases de proteção etnoambiental. Eu estou entregando a quinta agora. Então, assim, você olha a região de Roraima, esse mapa é muito interessante também, você olha a região de Roraima, 51% de Roraima é área indígena e você pega aquela região de fronteira toda ali onde se tornaram áreas indígenas e dificilmente o governo federal consegue monitorar toda essa fronteira. O que torna território fértil para essas organizações narco-guerrilheiras que se afloraram logicamente com o desgoverno da Venezuela. O que me deixa muito chateado, Fiuza, é que eu não vejo nenhuma dessas associações que me atacam na justiça diariamente, nenhuma desses conselhos que me atacam diariamente fazer uma política para criticar o seu Maduro. o que mostra que nós vivemos realmente é puramente ideológico, é um ataque pelo ataque, é desqualificar por desqualificar para atrapalhar o serviço, é isso que desejo, isso é muito ruim. Nós, como eu te digo, nós fizemos uma ação lá para você ter uma ideia, no meio de setembro prendemos 64 aeronaves, prendemos 1.300 quilos de minério, eu tenho aqui outra operação feita, com luta, a operação Curare, que apreendeu 1 milhão em materiais relacionados a garimpagem ilegal, apreendido um helicóptero, uma aeronave, motocicleta, apreensão também de 5.200 mil litros de óleo diesel, 750 litros de gasolina, 1,9 mil litros de querosene, essas são ações feitas lá pelo governo federal, o governo federal foi lá no Rio Madeira, fez as ações, ou seja, isso não é divulgado pela mídia que me ataca diuturnamente.